Hoje em dia de 1988, nós abrimos um dia em Santa Cruz. Nós vamos vender alguns suplementos que tem tempo aí, no Tati Naruba, e especialmente venda contra o trem, incluindo algumas vitaminas, minerais, que também esteja parte de trein, não de peso só, para todo tipo de trein. Nós vamos vender mais suplementos que tem gente também trein, diferentes caminhos de aruba a bem. E já não nos dá uma ideia com o nosso Habri 1360, com a vira pioneira na aruba, só nenhum nutricionista está existindo em tempo aí. E esse é o Japão que nós abrimos de fecha maneira Awe, dia 7 de setembro de 1989, que é o nosso cumprimento Awe, 35 anos de existência. No princípio, já como eu fiz, nós começamos a primeira luna, tem gente também no suplemento Kawa, mas é ampla variável, é sutil, o lugar que tem uma dimensão torta de 45 metros quadrados, que nós podemos despedir bastante coisa. E a Bahia, no princípio, não é tão fácil, para comer sem gente, como é ser suplementado. A palavra suplemento, é para complementar, o qual vai ter uma comida, com a vida em tempo atrás, não tem muito menos água. Então, vamos viver uma vida saudável, e também, se vamos praticar um deporte, vamos melhorar o deporte, vamos praticar, seja recreativo ou competitivo. Bom, para agradecimento, na população de Aruba, em geral, é um que nos clientes cabe, é um que também viram nos clientes, sempre, todo dia, nós temos um cliente novo. Nós temos um especial para a campanha, para agradecimento, durante a Awe 10,17, com a Awe 10,18, de 25% Store White, que, como eu escolhi, tem 25%, 17,18, de setembro. Normalmente, nós abrimos, não é bom de maínta, para a história de Maitari Street, mas, para a história de Maitari Street, quando viajamos, às 6 horas de Maitari Street. Também sempre, nós temos um trabalho, para dar serviço ao cliente, aqui dentro, e isso não está chegando, e, por exemplo, nós, talvez, não está chegando. Nós temos uma invitação, aqui dentro, para o povo em geral, para sostenermos, agradecimento, porque, assim, nós não estamos aqui, durante o serviço, sempre, nós estamos tratando de melhorar, mais roupa que o serviço, e nós trabalhamos aqui dentro, para educar o consumidor, porque, naquele dia, você está comprando, para educar o consumidor, e nós temos um cliente, e nós temos 32 anos, para comprar coisas para mim, sem nenhum dia interromper, para o outro, para 32 anos, agradecimento especial, também na nature, que está, e que não está, e isso é um que vira, e isso é um que nos sustentávamos, e isso é um que, pouco a pouco, está sostenendo nós.